Momento autoritário Como a esquerda armou as instituições da América contra a oposição Ben Shapiro Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que exponho comentários, ilações e exemplificações ou comparação para com a política do dia, cultura ou eventos atuais É uma tradução minha do original inglês, e pode ocorrer pequenas incorresões mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo O autor é advogado norte-americano, analista, político, radialista e escritor Ele professa a religião do judaísmo, e é conhecido por sua enorme erudição e sua posição firme e conservadora, razão porque é odiado pela esquerda americana e também brasileira Ben Shapiro também é conhecido por ser invencível nos debates Seus argumentos, sempre em favor da fé judaico-cristã, da família, da heterossexualidade e de princípios como honra, justiça e caráter reto o tornou amado por quem compartilha esses valores mas perseguido por aqueles cujo coração já soube as trevas marxistas No mais, ele usa o contexto e eventos da política norte-americana dos anos subsequentes à campanha eleitoral de Donald Trump que o elegeu a 45º presidente dos Estados Unidos Todavia, qualquer semelhança com o cenário e situações decorridas no Brasil também em termos de política no transcorrer de 2019 em diante não é mera coincidência pois ambos ex-presidentes Trump e Bolsonaro representam tudo o que a esquerda e também os globalistas detestam a valorização das liberdades a família como pilar civilizacional e a fé cristã como base dos valores ocidentais e a semelhança se dá também no posterior tratamento que a esquerda marxista dá a ambos a orquestração para prendê-los as iniciativas para torná-los inelegíveis a imputação de crimes inexistentes a cooptação da mídia e do judiciário para perseguir seus apoiadores censurá-los nas redes sociais e a produção maciça de literatura contra e difamatória ao movimento de direita que um e outro liderou ou inspirou em seus respectivos países por isso, quando você vir um termo pejorativo ou uma condenação de algum jornal ou emissora de rádio ou tv contra Trump é muito provável que pareça ao que é dito e falado pela mídia e imprensa no Brasil contra Bolsonaro e vice-versa é que as táticas, métodos e armações são as mesmas e a fonte maligna que os ataca também é a mesma satanás e suas hostes marxistas infernais e é no tom de sântina também que Shapiro e Seja que dá a visão da turma marxista partido democrata nos Estados Unidos a grande mídia, as celebridades de Hollywood e os professores universitários a América está sob uma terrível ameaça autoritária que vem da direita política e para esses, de acordo com Shapiro a grande comprovação disso nos Estados Unidos se deu em 6 de janeiro de 2021 no ato de manifestação pro Trump em que grupos se separaram dos atos pacíficos até de então e invadiram o Capitólio dos Estados Unidos o centro representativo do poder político americano curiosamente, em 8 de janeiro de 2023 um grupo de manifestantes no Brasil identificados como de direita também invadiram o centro do poder político em Brasília e como no evento no Capitólio depredaram bens públicos causaram transtorno e pavor e no fim ajudou a alimentar a narrativa da esquerda política e midiática que vinham lá nos Estados Unidos e no Brasil afirmando que os apoiadores de Trump e de Bolsonaro eram fascistas propagadores de ódio e violentos que precisavam ser presos excluídos das mídias digitais e proibidos de existir e como os métodos são iguais as pretensões também o ativismo judicial americano e brasileiro perseveram desde então para criar embasamentos jurídicos falsos e forçados para prender Trump e Bolsonaro para que sirva de lição para todo outro da direita que pense em desafiar a esquerda e os projetos comunistas globalistas The New York Times Washington Post e todas as mídias escardistas do mundo como aponta Shapiro não classificaram as ações apenas como crime de vandalismo mas como a epítome de um escritório de ódio liderado por um psicopata que seria Donald Trump e a partir dessa retórica forjou-se um ambiente artificial mas que foi validado pelo poder jurídico que apoiou medidas de censura e perseguição a sites, canais e contas nas redes sociais de diversos indivíduos proeminentes da direita que não tinham nada a ver com os atos de 6 de janeiro no Capitólio o caso é que precisavam de apenas um álibi e isso eles tiveram não importava se no meio houvessem infiltrados e arruaceiros contratados para desvirtuar o movimento antispacífico a esquerda não usa a verdade ela usa a aparência de verdade que ela mesma cria e manipula as versões contadas na TV e internet e com isso captura o discurso público e fabrica as suas ilusões sob medida e nessa conjuntura se pôde então estender a perseguição a todos os espantalhos que eles mesmos criaram em suas mentes doentias mas que dado o enredo encaixava-se como luva culpou-se então os brancos, héteros o patriarcado estrutural o machismo estrutural a heteronormatividade o cristianismo e para atender a sua agenda globalistas e comunistas pós-modernos agem para derruir as estruturas sociais morais, cristãs e éticas ocidentais e tudo o que precisam e esperam é a oportunidade de encaixar suas próteses ideológicas no corpo da sociedade e não se receiam de usar todas as falácias mentiras e falsidades que tiverem ao seu alcance o autor Dinesh de Souza acentua em sua obra Estados Unidos do Socialismo algo que tem muito a ver aqui com a questão ele assevera que nos idos de 1960 o filósofo alemão Marquinhos se estabeleceu na Califórnia passando a ensinar na Universidade de San Diego onde ajudou a deturpar a mente de toda uma geração de jovens comunistas que desde ali se tornaram a nova esquerda americana a relação disso para com o que Shapiro elabora aqui é que desse novo ativismo veio a estabelecer se a mentalidade de que era possível e necessário unir a carreira acadêmica e outras aos ideais de militância política marxista e é justamente dessa premissa que nasce o ativismo esquerdista nas redações de jornais e revistas na TV na classe artística e no meio judiciário toda a ordem maligna que agora se une para destruir tudo que se opõe ao socialismo e de acordo com o Dinesh a abordagem de Marquinhos baseava-se nas teses de Lênin de que a classe trabalhadora nunca iria se revoltar o marxismo que fariam era no máximo filiar-se a um sindicato mas nunca promoveriam a revolução comunista porque nunca teriam a consciência revolucionária daí a necessidade de uma classe treinada e consciente de seu papel ante a revolução seriam esses os profissionais acadêmicos os intelectuais e gente esclarecida uma espécie então de vanguarda do marxismo e é nessa categoria que estão todos aqueles que nas atuais circunstâncias militam para prender Bolsonaro e Trump e viabilizar qualquer possibilidade de que surja outros mitos ou outsider para ocupar um espaço na política a brecha que havia em 2016 e em 2018 nos Estados Unidos e no Brasil respectivamente que permitiu os fenômenos Trump e Bolsonaro jamais permitirão que ocorra novamente não haverá descanso até que eliminem toda a possibilidade de existência da direita na política do capitalismo e livre mercado na economia da heterossexualidade nos relacionamentos da masculinidade no comportamento e da fé cristã no aspecto religioso essa é a agenda esse é o propósito por trás das alegações de se combater o discurso de ódio de acabar com a milícia digital na direita de evitar as fake news e etc e se você acha algo disso exagerado ou que a esquerda não é assim tão maquiavélica e ardilosa em seus planos veja o que diz Chapeiro ele cita o jogo de manipulação da linguagem para compor o imaginário das pessoas em relação a Trump e a direita norte-americana assim que ocorreram os fatos do Capitólio conta ele a CNN deu o tom do discurso que pautaria os noticiários e meios de comunicação você votou em Trump dizia a matéria nos jornais da emissora então você votou em quem a Kuklus Klan apoia você votou em quem os nazistas apoiam e por aí vai a narrativa querendo infligir na mente das pessoas que se elas apoiam Trump então elas são nazistas e racistas assassinos logo qualquer medida violenta contra um apoiador de Trump ou de Bolsonaro é justificado como autodefesa ou como legítimo expurgo do terrível mal do nazismo e do racismo uma reportagem do New York Times falava em punir e responsabilizar aquele grupo político ou seja a direita por levar os Estados Unidos à beira do abismo mas repare que os números econômicos e de desenvolvimento nos Estados Unidos na gestão de Trump foram bastante positivos o oposto de se dizer que o país estava à beira do caos mesmo assim se caso tivesse sido uma gestão ruim para a esquerda não bastava terem eleito Biden eles conclamavam uma retaliação por a direita verdadeira ter se atrevido a ganhar as eleições e como agora é feito no Brasil as manchetes e falas públicas de políticos jornalistas acadêmicos artistas e magistrados da esquerda é uníssona a ameaça autoritária precisa ser freada ou detida ou extinguida mas então Ben Shapiro vai mudar a perspectiva e convidar a seguinte reflexão e se no entanto a ameaça autoritária ou o ódio ou tudo de desprezível perigoso a democracia e a liberdade não estiver na direita e nem muito menos num grupo de idiotas que invadiram o Capitólio eu estendo a premissa para a situação brasileira de 8 de janeiro no congresso em Brasília invadido por um grupo de tolos e se a grande e a grande e fatal ameaça não estiver neles mas nas instituições ou nos poderes institucionais constituídos e se estiver nos centros de jornalismo nos diretórios e cátedras acadêmicas em meio às celebridades artísticas ou no Vale do Silício e se o autoritarismo estiver com uma elite financeira que controla os grandes bancos de investimentos financeiros globais e se o autoritarismo estiver na falsa virtude e falso moralismo da própria esquerda e para Shapiro o autoritarismo sempre acenou para a humanidade e poucas vezes se é que houve a democracia teve de fato seu espaço e seu lugar de ser seja por monarquia oligarquia aristocracia pelo nazismo pelo comunismo ou pelo fascismo a ameaça autoritária sempre achou um meio de se manifestar e confiscar as liberdades das pessoas até daqueles que defenderam a monarquia o nazismo o comunismo a verdade é que a liberdade sempre teve uma vida curta e se um governante de ocasião busque respeitar e seguir os princípios democráticos de liberdade individuais então alguma instituição dentro dessa estrutura democrática chamada assim surge e assume ou busca exercer uma forma de poder arbitrário autoritário pondo em ameaça toda a frágil liberdade que se achou que se teria naquela população no caso do Brasil isso ficou evidente na tomada autoritária de poder do supremo tribunal federal em que o ente dos três poderes acabou tomando para si a função de todos os demais poderes o executivo e o legislativo gerando uma brutal desfiguração do direito da constituição do país mas que era justificado pelos próprios autoritários que compunham o tribunal superior dizendo-se que estavam protegendo as instituições ou os brasileiros da ameaça autoritária bolsonarista mas o único autoritarismo vinha deles mesmos quanto a tudo isso vale a pena também citar o que diz a autor e jornalista turca Edith Emai Kuran em seu livro Como perder um país os sete passos da democracia à ditadura embora ela seja inclinada a uma visão progressista e crítica do governo Trump na época ela ainda se impondera com honestidade intelectual que um dos passos precedentes para uma ditadura é criar no seio da sociedade a ideia de movimento de que as pessoas podem aderir a um grupo ou a uma visão específica que doravante detém o esclarecimento necessário para conduzir ou iluminar o presente e o futuro quando se tem integrados nessa visão ou grupo ou instituição etc elas passam a se verem como parte de um movimento de mudança e conforme o movimento ganha adesão vai também radicalizando seus métodos se tornando mais audacioso e mais convencido de que só eles poderão perpetrar as mudanças de que aquela sociedade precisa não importa os métodos o objetivo justifica tudo e dentro dessa cosmovisão é que se encaixam os jornalistas os artistas os ativistas do clima dos animais raciais ou da causa trans e outras todos se sentem parte de um movimento especial cuja nobreza das intenções lhes dá um salvo conduto para agirem como quiserem inclusive a arrepio da lei e dessa construção mental puramente ideológica é que surgem aberrações jurídicas como por exemplo os que ensejaram o assim chamado inquérito do fim do mundo qual para entender seus sórdidos detalhes de desvio jurídico eu recomendo a obra de mesmo nome organizado pela especialista em direito Cláudia Pevesan e lançado pela EDA em 2020 mas no que concerne ainda a Edith Ayman Kuran ela enseja o mesmo capítulo sobre formação de movimentos que no contexto de uma ascensão autoritária que declina uma nação ou regime de governo de uma democracia para uma ditadura a narrativa emocional é o que dá identidade ao grupo ou movimento apela-se sempre a uma condição de vítima perseguida ou injustiçada para bloquear os ataques e críticas dos opositores ao mesmo tempo que dá ao grupo em si plena concessão para atacar quem ele quiser e todo o movimento então se torna numa massa ignorante e impiedosa que age com todos os meios e virulência que julgarem necessários para os fins que almejam sem que ninguém possa questionar seus meios e métodos sem que seja acusado de preconceituoso de opressor de intolerante violento fascista autoritário ou antidemocrático mesmo quando todas essas coisas estejam vindo exatamente do lado que acusa os outros de o fazer e no tocante ao que Ben Shapiro descreve e discute neste seu livro quando o autoritarismo toma curso na sociedade os primeiros a morrer são a liberdade de expressão e a liberdade de religião onde as pessoas não podem ou têm restringidas ou limitadas a liberdade de expressarem as suas ideias e de expressar sua fé religiosa então significa que ali um regime autoritário foi instalado não importa o nome que tenha adotado social democracia governo de amor frente democrática nova ordem mundial ou quarta revolução industrial se os meios tecnológicos jurídicos políticos ou até científicos não corroborarem para que haja mais e não menos liberdade de manifestar-se de expressar-se e de cutuar o seu Deus sem ser punido por isso então há uma ditadura imposta independentemente da nomenclatura oficial que se tem ali e Shapiro então deixa claro que o autoritarismo é por conseguinte uma questão sobretudo de mentalidade e ele percorre os autores da escola de Frankfurt para em Le Carre que foi daí que nasceram as pesquisas que apontaram nessa direção muito embora Adorno e outros estudiosos sociais que vieram após ele usaram das premissas frankfurtianas para apenas demarcar um lado do espectro político que deveria ser o da direita mas tratando com mais seriedade a questão o exposto significa que há uma mentalidade ou personalidade que tipifica um autoritário ou uma tendência autoritária e se essa tese estiver certa há então traços psicológicos que podem denunciar quando um grupo movimento ou até indivíduo em particular demonstra propensão à tirania no entanto as condições psicológicas que favorecem o sistema ou governo autoritário não precisa necessariamente estar no sujeito autoritário em específico mas nas pessoas que o cercam que se juntam ou que se associam ao autoritário ao tirano ou ao ditador isso quer dizer que o tirano nem sempre é fruto e resultado apenas da mente dele mas pode muito ter sido criado pela mentalidade daqueles que o acompanham do grupo ao qual ele faz parte nesse caso a teoria sugere três traços de caráter que estimulam e procriam o germe do autoritarismo a submissão autoritária vai dizer bem Shapiro que seria um tipo de disposição ou vontade de submeter-se a uma autoridade rigorosa também ao tipo psicológico agressão autoritária ou agressividade aprovada que seria uma predisposição manifestada em palavras comportamentos e outros meios de conceder aprovação sempre que autoridades constituídas ou arbitrárias promovem atos de violência física ou verbal ou institucional a um grupo desidente ou uma pessoa em particular considerada um desafeto e por fim ao convencionalismo que se trata de um quadro psicológico de subserviência também demonstrada em palavras e comportamentos que antecede quaisquer atos concretos de tirania ou autoritarismo mas a postura tendente a curvar-se a quaisquer ordens quando vindas de uma figura de autoridade ou que se impõe como se a tivesse essa declinação de caráter também estimula e desencadeia como as duas anteriores uma atmosfera que irá provocar o aparecimento de ditadores de autoritários ou candidatos a tiranos mas é também chocante que o que esses estudos demonstraram é que dificilmente o déspoto autoritário enxerga a si mesmo assim normalmente ele vê a si mesmo como um herói ou salvador devotado a missão de libertar as pessoas de um mal terrível fica a dica então fazendo eu essa relucubração que engana-se quem espera que um dia o senhor Alexandre de Moraes vai olhar sua imagem no espelho e ver um carrasco inescrupuloso e sem limites ele provavelmente sente orgulho de si e se vê como o Zeus encarnado sentado no monte do Olimpo no STF enviando raios de luz sobre a terra para eliminar os maus e iluminar os perdidos mas eis então quais pessoas ou grupos a partir dos três traços de caráter submissão autoritária agressividade aprovada e convencionalismo agem ao redor dos autoritários e de indivíduos com o perfil de alguns dos magistrados brasileiros estimulando-os a se tornarem totalitários editadores os órgãos de imprensa a chamada grande mídia os bajuladores da classe artística líderes religiosos decadentes como Kleber Lucas Ricardo Gondim Kivitz Leonardo Gonçalves e diversos outros instituições de ensino sindicatos ONGs professores e um monte de jovenzinhas do cabelo azul ou maconheiros ou bandidos de fato e novamente Ben Shapiro cita as instituições da mídia e da imprensa como CNN Washington Post e outros para mencionar que esses grupos empresariais foram os que mais do que ninguém cometeram atos autoritários e promoveu na sociedade um ambiente promissor para o surgimento de um tirano autodeclarado editor do país sorte dos americanos de bem que o Alexandre de Moraes não vive lá nos Estados Unidos ele iria adorar estender seus raios de luz jurídicos sobre a população e eliminar os maus e iluminar os perdidos como acha que tem feito aqui no Brasil mas não obstante a Universidade de Harvard também se pronunciou nos Estados Unidos contra a direita dizendo que a liberdade de expressão desde a posse de Trump beneficiava os brancos héteros a CNN pediu o fechamento da emissora de TV Fox News porque segundo ela a Fox News apoiava os atos terroristas no Capitólio em 6 de janeiro de 2021 Twitter Facebook Instagram e dessas mídias digitais baniram as contas de Donald Trump sob o mesmo pretexto empresas e marcas famosas cortaram patrocínio e veiculação de comerciais em rádios plataformas digitais televisão e tudo mais de quem apoiasse Trump ou a direita e até editoras de livros como a Simon Chuster cancelou contratos com escritórios que ficaram segundo elas ao lado de Trump e assim se seguiu também nas empresas Google Apple todos pegando carona nos eventos do Capitólio para saquear a direita e sacanear os conservadores essa é verdade uma prova mais do que concreta de autoritarismo e de agressão à democracia e às liberdades congressistas americanos de esquerda como o deputado Cássio Cortez conclamou que todo político de direita devidamente eleito fosse banido do congresso e outros comparavam Trump a Hitler e os republicanos a nazistas pedindo a proibição e censura deles por todos os meios e diante de tão grande empenho autoritário Ben Shapiro pergunta se existe uma ameaça autoritária ela vem da direita ou da esquerda da mídia das big techs ou do próprio governo democrata como explica afinal o professor de filosofia Francisco Hatz em a imaginação totalitária não há maior perigo para a liberdade humana do que o dogma político o monopólio de um único grupo de uma ideologia de um sistema portanto diz ele a verdade e a política não se combinam a não ser por meio de uma imaginação dogmática monopolizadora e totalizante Shapiro cita então uma pesquisa de 2020 feita pela Harvard Press que indicou que em cada 10 americanos 6 tem medo de dizer o que pensam isso incluía 77% dos conservadores e isso tem uma razão de ser é que a esquerda é quem controla atualmente o discurso público através das redações de jornais das plataformas digitais das big techs e dos espaços nas editoras de livros também na televisão nos filmes e nas universidades progressistas marxistas revolucionários de esquerda são eles que garantem que a oposição não seja ouvida simplesmente porque não acham espaço para falar e se falam são sistematicamente perseguidos e censurados mas para a esquerda isso não é autoritarismo isso é amor e proteção à democracia como disse um certo totalitário de nove dedos ao vencer o pleito eleitoral de 2022 no Brasil o amor venceu disse ele e logo em seguida uma campanha de caças brusas então teve início calando opositores bloqueando suas redes sociais entrando com ações na justiça para bloquear veículos de comunicação não esquerdistas como a Jovem Pan e as revistas Oeste e a Gazeta do Povo me buscando meios de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo crime dele existir ou seja porque ele existe e não é de esquerda então ele deve ser punido ainda bem que foi o amor que venceu imagina se não fosse como diz Ben Shapiro uma sociedade dirigida por autoritários de esquerda é extraordinariamente pesada é estar rodeado de ódio institucional se você é conservador ou simplesmente não esquerdista o ódio dirigido a você será intenso e de quais crimes então o conservador pode ser acusado para receber tamanho ódio e perseguição se você tem essa dúvida o autor responde listando seus potenciais ou futuros crimes querer criar filhos com valores sociais tradicionais achar que as crianças merecem um pai e uma mãe dedicar-se ao trabalho duro e honestamente ser patriota não defender o aborto ou as drogas acreditar em Deus tudo isso encaminha-se para ser considerado algum tipo de violação ou infração e seus praticantes enviados para centros de reeducação onde devem reaprender a viver sob as regras sociais de um novo normal de um sistema autoritário que tende a controlar tudo todos todas e todes né na obra lulismo carisma pop e cultura anticrística do autor Thales Habsaber escrevendo em 2011 ele já falava de um pacto social inerente ao sistema político de esquerda que no Brasil está empossado pelo PT e pelo seu líder Lula cuja realização encaminha para uma forma de ordem global simbólica segundo ele uma convergência que reúne interesses e alianças dos aspectos e campos político propriamente cultural econômico religioso e também social e tudo numa dimensão macro-mundial o autor então relaciona a administração política lulista como uma estrutura de controle em que o país é tratado como um condomínio do poder nas palavras dele onde tudo é loteado demarcado e patrimonializado para ser manejado numa rota de interesses que misturam corrupção clientelismo populismo culturalismo e participação no teatro global de astúcia política e nesse jogo miscigenado de política cultura e ideologia aliam-se no dizer dele o mercado financeiro global as grandes corporações internacionais e uma hegemonia de poder que não se sabe ainda com quem está o cetro mas que já se viu claramente que se trata de um autoritarismo e totalitarismo que não tolera críticas e nem dissidência e Shapiro estende então a reflexão anterior ao dizer que a não tolerância à dissidência que no trecho que eu citei de Tales Absaber também fica claro nesse esquema de teatro autoritário da esquerda o perseguido o perseguido ou considerado dissidente não é apenas aquele que não adere às sinalizações de virtude dos progressistas como postar emojis ou tarjas em seus perfis nas redes sociais em apoio à causa LGBT ou Black Lives Matter ou colocar uma abraçadeira de arco-íris como aconteceu entre jogadores na Copa do Mundo de Futebol em 2022 no Qatar fazendo eu essa atualização também se torna alvo do ódio intolerante esquerdista que ele chama de amor tá fique claro tudo aquele que se mantenha neutro ou que tenha amigos ou familiares que apoiam ou são de direita ou são contra essas bandeiras progressistas a associação de Shapiro é tão prejudicial e considerada culpada quanto a ação propriamente dita o que fica evidente como revela é que esses emaranhados de regulamentos culturais e sociais impostos pela esquerda se converge num pernicioso sistema de controle onde apenas dois grupos são admitidos os que fazem parte dele e os que estão fora dele e são portanto vigiados censurados e punidos e mesmo os que são hoje celebrados de que tem a carteirinha de integrantes do clubinho pode a qualquer momento ser banido dele e passar a receber todo o amor que o ódio esquerdista pode fornecer e como exemplo disso Shapiro cita a ex-celebridade esquerdista J.R. Wolling que recebia os aplausos e elogios do mainstream hollywoodiano e artístico em geral até que a autora da série best-seller Harry Potter atreveu-se a não admitir que um homem que se autodenomina uma mulher não é de fato uma mulher isso foi o bastante para que ela se tornasse da noite para o dia objeto de ódio o desprezo da esquerda global ela passou a ser atacada nas redes sociais a receber chuvas de processos cancelamentos nas mídias digitais e banimento dos círculos de badalação hollywoodiana que antes a celebrava da mesma forma ocorreu também a Steve Pinker e Sam Harris também celebrados pela turma da lacração devido aos posicionamentos progressistas e ateístas deles fortalecendo o anticristianismo no ocidente todavia eles se posicionaram contra a cultura do cancelamento nas redes sociais e então todo o amor esquerdista também foi oferecido a eles e assim a lista é enorme passa por David Chor Matthew Iglesias e vários outros que de heróis da esquerda se tornaram renegados da bolha progressista assim que não digeriram um grão minúsculo do cardápio esquerdista indigesto existe mais autoritarismo que isso fica a reflexão mas para Shapiro não resta dúvidas é uma ditadura ideológica de partido único e quem a violar será tratado como leproso e expulso da comunidade dos limpinhos e perfumados da esquerda caviar para citar um prestigioso autor do Brasil e isso se arrasta então para o que Shapiro chama de autoritarismo cultural e vai interferindo na vida e sociedade ao ponto de modificar a natureza das próprias relações interpessoais e também profissionais e também acadêmicas e da vida social em geral por exemplo empresas já promovem cursos e treinamento obrigatório para seus funcionários brancos e héteros para que eles aprendam a não serem homofóbicos sexistas machistas ou essas coisas mas não porque algum deles tenha sido algo disso mas porque a empresa precisa sinalizar que aderiu à cartilha progressista ou ela será alvo de boicotes de censura e perseguição judicial até que feche as portas e para sobreviver então ela precisa engajar-se no discurso de que todo branco hétero do sexo masculino é racista é transfóbico é inerentemente mal e que precisa então passar por uma purificação social que seria essa lavagem nas águas ideológicas da esquerda e sair então dessas águas de batismo empunhando as bandeiras progressistas ou se não serão exemplarmente punidas nas escolas e universidades ocorre o mesmo o aluno que não apoiar publicamente o uso de pronomes neutros de gênero não aderir ao vestuário típico ou não odiar o cristianismo e cantar as músicas de Anitta e Pablo Vittar para contextualizar com o cenário brasileiro deverá este receber notas baixas de seus professores marxistas ou perder a bolsa de estudos ou ter sua vida acadêmica transformada do inferno cruze o caminho de um guerreiro da justiça social de Shapiro e você será cancelado a única escapatória é tornar-se parte da horda de zumbis ideologizados e para os conservadores para os cristãos ou para os homens héteros não é mais questão de si serão cancelados e odiados mas de quanto cedo ou tarde o autoritarismo cultural também chegará a você chegará a mim chegará a todos os que amam a verdade e buscam o conhecimento e não se senta à mesa dos escarnecedores um renomado autor do qual eu gosto muito Peter Kraft afirma em sua obra como vencer a guerra cultural que o início da resolução dessa problemática toda cultural começa deixando de ouvir os especialistas para Kraft os especialistas são na realidade um dos pilares do problema e se as pessoas aprender a desligar a TV ou a ignorar quando eles falam ou algum apresentador ou comentarista fala em nome de um especialista ou usando referências estudos ou o que for que tenha origem num qualquer desses especialistas daí o processo de mudança cultural começa a ocorrer é óbvio que os especialistas não são o único problema nem o autor sugere isso mas é inegável que todos os demais problemas sociais e culturais que provocam ruptura no código de valores familiar criação de filhos vícios adesão de pautas progressistas etc passam em algum ponto por uma masterização ideológica produzida em algum centro acadêmico por um porta a voz da verdade esquerdista também chamado na mídia de especialista mas para não citar o livro todo que seria descabido incentivo a leitura dessa obra e faço saber que nestas são abordadas questões como qual tipo de guerra você está quem é seu inimigo qual a estratégia dele onde fica o campo de batalha principal e por aí a forna cito também um outro autor e obra Soren Dman crítico social e escritor em A Engenharia Social Espiritualidade e Controle Mental que não obstante trazer pesadas críticas às religiões no seu todo também infere boas reflexões sobre o sistema de controle social atual que atinge e algema as massas a partir de suas mentes com gatilhos mentais esquematizados propositalmente no laboratório de engenharia social segundo ele e a relação com o tratado aqui por Shapira e por Kraft é justamente que são os especialistas como são chamados que produzem esses artifícios linguísticos e ideológicos que penetrarão na mente das pessoas e as domesticarão tornando-as zumbis culturais seguindo modas grupais no vestir no falar no que fazem no que pensam a sociedade é um laboratório de experimentos sociais diz ele a receber a inoculação de coquetéis ideológicos que moldam seu comportamento em estado psicológico tornando-os tolerantes a tudo que é mal e destrutivo a eles mesmos os vícios as corrupções morais e políticas a lavagem cerebral da TV os chantagistas políticos ou religiosos o sistema imunológico das massas vai assim sendo invertido para aderirem e absorverem o mal e repelirem o bem tudo que é danoso e nocivo sua mente e consciência abraçará e o que seja de boa índole de boa procedência ou o que instiga ao melhor a evoluir e a desenvolver-se seu sistema psíquico rejeitará e considerará um campo estranho algo que ele deve expelir lançar fora e é assim e o mal esquerdista para retornar a Ben Shapiro ganha adeptos e só vai crescendo embora só cause a ruína das próprias pessoas que as mantém e pra Shapiro ainda guerra cultural é o termo que melhor descreve os fenômenos do mundo atual essa leitura da conjuntura sociopolítica global demanda que a sociedade no seu todo e amplo aspecto está tendo sua mente desligada um blackout mental e cognitivo lento e gradativo que ao ser concluído voltará à ativação mas já com outra configuração aquela mesma que o mainstream cultural e político anuncia o politicamente correto a adesão às pautas climáticas o uso de pronomes de gênero neutro votação apenas a partidos e a políticos de esquerda vícios de todo tipo drogas bebida pornografia defesa do aborto o que significará que a pessoa foi institucionalizada foi convertida num produto do mercado ideológico progressista e agora já exibindo-se numa prateleira cultural do sistema globalista é uma mercadoria à disposição dos manipuladores da política ou de qualquer outra causa nobre como a defesa da manganha a libertação dos pobres do capitalismo opressor a salvação das mulheres e gays do patriarcado machista estrutural ou quem sabe a pessoa possa então escrever em tons comovantes uma obra de 698 páginas sobre a extinta ave dodô das ilhas Maurício arquipélago do continente africano no oceano índico como fez o jornalista escritor e defensor da natureza David Quemen no seu livro O Canto do Dodô lançado no original em 1996 e no Brasil em português em 2008 pela companhia das letras o livro faz derrama lágrimas por uma ave que já não se vê no mundo desde pelo menos o século XVIII no entanto serve ao propósito de sinalizar a esquerda e hastear a bandeira do politicamente correto progressista e suas virtudes de todo modo a fundamentação disso não é outra se não produzir um silenciamento de toda a dissidência de todos os que se opõem aos projetos autoritários da esquerda e do marxismo nas palavras exatas de Ben Shapiro é um grande e autoritário calha a boca que sugere a todos os opositores aos que dirmos que se falarem se expressarem suas ideias ou se continuarem existindo terão então de ser extintos já há inclusive nesse sentido não se engane em você justificativos e argumentos nessa direção também produzidos pelos especialistas mas que chamam de um nome menos agressivo nomeiam de redução populacional e alguns como o próprio David Kremen dão um tom sofisticado a questão dizendo que esse deverá ser um processo natural do próprio sistema biogeográfico do planeta terra de se auto equilibrar-se de se auto ajustar-se de acordo a Kremen os seres humanos é a espécie mais populosa ou numerosa no habitat terrestre e que portanto a natureza logo deverá corrigir esse desequilíbrio e essa mensagem vem sendo transmitida por Hollywood e seus filmes e seriados mostrando um planeta que houvera sido devastado por alguma catástrofe global seja de vírus nuclear ou por um evento climático extremo que de então extinguiu parte da raça humana a colônia em 2013 por exemplo que trata sobre um grande resfriamento global os últimos Jurassic Park que propõe uma reversão da natureza colocando a natureza como vingadora dos seres humanos por sua ganância e sua ambição capitalista fazendo com que os grandes e extintos animais predadores jurássicos procurem então extinguir os seres humanos também o seriado IO stream da Netflix 2019 em que o planeta se tornou tóxico obrigando uma fração da população a se refugiar em uma lua de Júpiter enquanto a maior parte seria então extinta na Terra para que o planeta se curasse das ações humanas contra ela contra a natureza ou ainda o badalado pela esquerda global Sweet Tooth de 2021 da Netflix que conta a ascensão de uma nova raça híbrida de humanos e animais produzidos pela natureza no mundo pós-apocalíptico em cujo um vírus mortal espalhou-se e extinguiu quase toda a raça humana enfim o fim dos seres humanos pelo menos os da direita e conservadores é de um modo ou de outro premeditado pela esquerda autoritária os campos de concentração afinal resistiram para isso né e não é isso também o que ocorre na China moderna nos campos de reeducação de lá e é isso que denuncia a Cyragorn Saltboy em Fuga do Inferno mas para se interar de quais podem ser nossas posições e ações e defesa eu recomendo toda a leitura deste e de mais livros também citados aqui basta que se tenha claro que o bem sempre vencerá o mal e maior é o que está em nós do que está no mundo como está escrito filhinhos sois de Deus e já os tenhas desvencido porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo eles são do mundo e o mundo os ouve nós somos de Deus por isso não nos ouvem e nisso conhecereis nós o espírito da verdade e o espírito do erro 1 João 4 versículo 4 5 e 6 e assim encerra a análise da obra o momento autoritário como a esquerda armou as instituições da América contra a oposição de Ben Shapiro das o 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 Obrigado.